é baseado em um romance best-seller outra chance para o amor é uma história dolorosamente bela de amor e redenção após a perda de sua melhor amiga london queen o jovem arquiteto da um são coisa é atingido por uma notícia chocante com o coração partido da um se vê obrigado a lançar uma busca impossível para a irmã secreta de london gêmeas separadas quando ainda eram ambriões com duas horas e seis minutos de duração está com uma nota de 6,3 no imdb recomendado para maiores de 10 anos outra chance para o amor está disponível na apple tv em breve na amazon prime vídeo diante das imagens e informações disponíveis vale a pena conferir caso tenha assistido compartilhe sua opinião explora os altos e baixos do amor verdadeiro com filmes e séries românticos em nossa playlist aqui no canal de seu like inscreva-se e aguarde o próximo vídeo